Após serem demitidos sem aviso prévio e sem os benefícios previstos, os mais de 200 funcionários da indústria metalúrgica de mecânica da Amazônia, a IMA, se reuniram para apresentar uma proposta à empresa. Segundo a empresa, o que motivou essas demissões foi a falta de obra, uma vez que ela trabalha com licitações públicas. Em função disso, como faltou carga de trabalho, ela fez essas demissões em massa, mas não houve uma negociação prévia com o sindicato e muito menos a comunicação dessa demissão em massa. Em seguida, quando nós tivemos conhecimento da quantidade de trabalhadores, que foi um total de 206 trabalhadores, o sindicato se posicionou, procurou a empresa e começou a negociar os benefícios de saída desses trabalhadores. Em seguida, os trabalhadores alvoroçados, sem saber o que estava acontecendo, formaram uma comissão que, numa reunião posterior, acabou se juntando com o sindicato para estar dando encaminhamento a essas negociações. De acordo com a representante da classe, os trabalhadores reconhecem a atual situação da empresa e, diante disso, apresentaram algumas exigências. Eles entendem a situação da empresa, tanto é que eles não pedem essa recontratação, mas é lógico que o sindicato está solicitando a nulidade dessas demissões, porque foram arbitrárias. O que eles reivindicam hoje é seis meses de cesta básica, seis meses de assistência médica e odontológica, uma bonificação de cinco pisos salariais da categoria, mais um salário base extra. Estão reivindicando também a questão da multa por estar entrando em campanha salarial, então tem a questão dessa multa em função da não demissão. E, por enquanto, são essas reivindicações. Ela disse ainda que a proposta ficará a cargo do Ministério Público do Trabalho, que ainda hoje decidirá a situação desses trabalhadores. Nós já temos uma contraproposta para estar conversando na segunda-feira com a empresa, a fim de finalizar logo essa situação. Mas, se não se resolver, é lógico que o sindicato estará trabalhando.